Música Diretor-geral está e até tem, está e lá e a competência, rode foto e decisão, quando a bautilização emblema Partido Político. Música Diretor-geral está e acelino Manuel Branco, até tem, está e lá e a competência, rode decisão, quando a bautilização emblema, mas bem está e simudei a saída do Partido Político, Sira Haruka Basira. O problema que, ou bandeiras, Sira Haruka Basira, Partidos Políticos, Sira Haruka Basira, propõe, rode, introduz, vai, morrer o bilhete de votos, né? Tem que costum, há nessa saída do Partido Sira, e é momento, barralo, nem é processo de inscrição nesses Partidos Políticos. Também, não é, mas, é, está, ralo, confirmação, ou parte, a inscrição, Sira, não é relevante, para lori garante, é que, simbolo sernebemaca, a abenbeirua, Sire, se aprova a moto com o Partido Político, Sira Nene, simbolo sernebemaca, ou, desculpa, lá, simbolo, emblema, que a bandeira sernebemaca, reconhecido, e é processo de vida, que através da Itania, órgão competente, Sira, que foi legitimidade, vai, existência, partido, e da Neraxia. Portanto, está, lá, competência, ruma, atual, decisão, ruma, quando vai, atutuliza, emblema, AK, beca, o modelo AK, beca, vai ver, está, simbolo sernebaca, se partido, Sira, a tomai, a minha justa vai, a modelo, e depois, Maca, Sidor Ricas vai, a comissão das eleições, tu e a Sira, que até temos, artigo 39, lei, eleição parlamentar, existente, Nene, para depois, Sira Nava, partidos políticos, quer dizer, Nene, Nene, representante, nós, sei, halo, apreciação, e, o todo, sei, concorre, a moto, mas, bem, concorre, com base, será, na catéria, lei. Diretor-geral, Nemosa Tutan, está e prepara, ono, modelo, boletim, voto, também, e, a semana, oi, partido político, o Sene, se aprova, a moto, antes, lor, e, barral, a produção. Mesmo, né, todo o Sene, a mim, foi, em cima, partido, do Tolo, Déti, Maca, Hatama, Sira, Nene, emblema, ou, bandeira. Também, tu ir lei, depois de ter um recurso, hala, sorteio, notifica, ba, está, notificação, maitona, está, e tu ir lei, mos, cataca, proposta de modelo, boletim, de votos, né, tingui mai, hus, está. Então, a mim prepara o meu modelo, e modelo, né, por um, tono, rende, elementos, sira, nebemaca, exige tu ir lei, hus, partidos políticos, sira, ato, submete, vai, está, e, prazo, a minha tona, cataca, te, a, banene, é, partidos, sira, o tonto, tem, que, dirige, ona, sira, nene, nene, emblema, ca, ou, bandeira, para, depois, técnico, sira, belajuste, remodel, unem, maca, e, hija, nuné, segunda, ou terça, e, tase, aprova, a moto, o Sene, e partidos políticos, sira, antes, lor, e, barra, a empresa nacional, timor-leste, lor, lor, nene, a produção. Antes, né, presidente, república, decreta, ona, loron, eleição parlamentar, tinan, rihon, ru, ronul, re, sin, tolu, ne, besai, halau, i, haloron, ronul, re, sin, ida, o, fulang, maio, no, partido político, sanul, re, sin, hito, maxei, compete, e eleição parlamentar, tinané. Dulcia da Costa, Zayme dos Santos, Xiemen. Dulcia da Costa, Zayme dos Santos, Xiemen.